É meu parceiro, vamo que vamo. Ah, exatamente, 2h51 da tarde, horário de Brasília, horário manauara, você que tá chegando aí, seja muito bem-vindo à Live do Biel. Chegou a hora, e aí diabão, suave meu parceiro. Beleza, tô um, não sei aonde ali, mas apareceu. Eu vi que apareceu. Bora cair pra dentro, mano. Bora cair pra dentro daquele pique. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prende, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Só vamo, meu parceiro. Toma uma porrada na cabeça. Cadê o outro, cadê o outro? Toma uma porrada na... Epa, errei. Ai, ai. Mano, esqueci de colocar o negócio no meu. Caraca, vai travar, mano. Certeza. Eu acho, né, não sei. Porque eu não tô vendo a Live. Não sei se tá boa a resolução, o gráfico, tudo. Olha o Hayato. Naquele pique de matador. Cara, eu nunca usei Hayato. Mas... Mas... Só vamo, mano. Estilo Aikon. Tem essa não. Coisou, pulou, já era. Aí já vem aqui naquele pique, mano. Já era, mano. Já vi que tem um cara ali. Vou cair aqui pra frente, mano. Mais perto. Música. Música do Aikon pra cair mais rápido. Lola. Ai, Mr. Lola. Ai, eu. Só vamo, troca. Se bem que eu acho que eu vou morrer. Bora pegar. Opa, achei o M8 é boa. Isso aqui é bom. Isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim. É... Tem que ser rápido. Tem que ser lute dos deuses. Lute dos deuses. Vai, caralho. Lute dos deuses. Mostra do que que tu veio. Já subiu aqui naquele pique. Ô. Lute dos deuses. Lute dos deuses. Vamo. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Tã, tã, tã. Passei por cima de uma boca atrás. Eu vi. Ai, que decepção. Deixei pra trás. Olha aí. Se fosse... Se fosse caso de vida ou morte, Eu tinha morrido. Por isso que é bom treinar Não é o pet. Caralho, viado. Pet desgraçado. Ai, que barulho isso. É dirigível? Enquanto isso, então, tão, tão distante. Eu pensei que ia cair uma galera no começo do mapa. Não caiu ninguém, mano. Isso aqui eu não vou precisar mesmo, mas... É bom pegar, né? Ô. Pô, mano. Acertaram o cachorro do vizinho lá pra fora, eu acho. Deixa eu lute ali pra trás. Tomara que eu não tenha hacker na partida, mano. Senão eu vou ter que ativar o modo hacker também, né? Meu bem querer Como é bom te ter É ruim demais A falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Voltou a minha live, pelo amor de Deus Voltou a live Voltou, mano Respeita a minha live, mano Opa, tem cara aqui Puta merda Será que ele me viu? Diz que ele não me viu Diz que ele não me viu Bota a cara, filho Ai, tô nervoso Eu vou morrer Ai, ai, ai Ah, mentira, mano Como assim? Ah, mano O cara tava de colete 4 Capacete 3 Eu tava de capacete de Tava de capacete de pirulito ainda Tá que pariu, mano Jogar Jogar squad essa merda Pô, eu tava de capacete de pirulito Um colete de papelão Tava com a arma do Exterminador do Futuro E com a XM8 Mas sei que a XM8 tava sem Tava sem Sem coronha 2,99 Que que é isso? Sem dima Isso aqui Isso aqui é o Peste, não vou comprar agora isso não Tô doido Só queria ver Sai nem brincar, mano Bora jogar um Um squad Hanna Príncipe Deus Encantada Panqueca A panqueca faz live na Na buia Tem um pinguinho de gente Correndo na sala Com um sorriso Banguela Eu não quero mais nada E aí, meu filho Vai carregar pra hoje Ah, esqueci de colocar no padrão de novo, mano Tem hack na partida Não é possível, mano Não é possível que tenha hack na partida Ai, meu sonho é pegar esse negocinho Deixa eu pegar Não deu tempo Sou doido por essa roupa Eu não tenho essa roupa Ô, bora trocar de roupa Me dá essa Eu te dou essa daqui Vi onde colocou Vi onde colocou Vi onde colocou Sobe 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 Voar Subir 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 Partindo Arranqueando Seguindo quem, rapaz? Glamorosa Rainha do funk Poderosa Olhar Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Cadê meu mano Mickey Mouse? Ho, ho Whisca Busca Mickey Mouse Opa, já cai em cima de um colete bom Em cima da fama as merda E tá rolando trocação Dei tiro também pra mostrar que tô armado Só pra fazer medo Tem alguém aqui? Será, mano? Um rinque nem dá pra me ouvir os caras aí Que os caras estão tudo calados Esse dia Desaleatório Bando de doido Que não fala nada Ah, com certeza Eu vou pegar minha filha Melhor arma do jogo Ai, pega, pega Melhor arma do jogo Tomps E aí meu filho? Sai do meio Que pai é brabo Arma do exterminador do futuro Não quero Mas se bem que no lugar da fama Que a fama é uma neta Ma Oi Ah Ai Vamos que vamos Opa Sai fora Se tu pegar minha arma aqui Tu vai pegar uma bicuda na tua boca, tio Vem pro meu lado Do jeito que eu sou brabo, mano Só peita, mano Só peita Pegar uma mochila Que eu ainda não tenho Um colete e trecho Que eu ainda não tenho Pegar um switch Essa partida Acho que dá buiá, mano Se não tiver hack É na moral Tô cansado, mano Tem que sair desse platina Desgraçado Eu tô Deixa eu marcar o capacete 3 Aqui pra galera Mano É mó bugado Esse negócio de marcar Marca, infeliz Meu Deus do céu Olha, melhor Olha a resolução dos desenhos do negócio Não tá mais tão feio assim, ó Parece até o ferrujo do negócio Que da hora Eu tô com medo de lá pra direita sozinho Cara, e me matarem Eu acho que quer um squad lá Mas ninguém falou nada Se bem que meus aleatórios Não falam comigo Tem raiva de mim Every night Ah, não É nossa É nossa Every night In the high dream I see Ó, tô falando que os aleatórios É doido Olha lá pra onde tá o outro Lá na caixa prega, mano Venha pra cá Ó, boca de privado Vai morrer pra lá Mara que morra Quer andar sozinho Que nem um doido Deixa eu só parar Só pra prestar atenção E ver como tá meu loot Tá Pelo menos eu tenho um bipod na minha escada Não é muita coisa Mas também não é nada Ó, oferecimento Ah, mano Tava lembrando também aqui Quando eu era mais novo Eu ouvia muita música top, mano Hoje em dia A pessoa ouve muito Funk taradão Música americana As músicas hit da hora São meio chula Tá ligado Pô, no meu tempo Era ficacente Meu parceiro Aquela lá Como que é É Don't She won't me I wanna hear you Run the goat Another Aí tinha aquela do Eiko Também que é assim Lully so long I must say long Be still long Isso sim Era música de verdade, meu amigo E rapaz Me segue Segue Oi Se rica, mano Na hora, meu parceiro Cadê agora? Quem que falou? Ah, mas você vê que o meu hoje Tá desligado Não dá pra nem falar com ele Se não, se não, se não Mas tu morre Não vou te ajudar, não Se tu cair, caiu Bota gelo na frente Tá ligando facado, desgraçado Vem no fight aqui Vem Oi Bem Safe tá favorável Eu sei que não tem ninguém Na guarita Porque senão Já tinha matado nós Que nós O cara vem de boca Que eu não estou Numa guarita Mano É coisa de pro play Noob, tá ligado? É a vida Pois é Voltando ao assunto As músicas de hoje em dia Não barram as músicas de antigamente As músicas de antigamente Eram muito de melhores Tinha os desenhos de hoje Não barram os desenhos de antigamente Antigamente Eu tinha assistido a Barney Backyardigans Amo você Você me ama Isso que era música de verdade Meu parceiro Música de roqueiro de verdade Antigamente O que que é? Hoje em dia é o que? Hoje em dia eu não sei Porque eu não ouço muito rock Mas antigamente era o que? Restart Restart era o auge do rock Meu parceiro Eu vou te esperar O que que ele marcou ali, mano? Eu vou ver ele marcar alguma coisa Não, não marcou nada Cara, eu tô com muito medo De ficar sozinho aqui Cadê o meu pet? E aí, meu filho? Tem gente aqui Ai, ai, tem gente aqui Tem gente aqui, tem gente aqui Moda deus, moda deus ativo Moda deus ativo Tá, meu parceiro caiu Eu vou ter que fazer a volta por ali Deixei meu amigo pra trás Foi mal Mas eu preciso sobreviver Porque é a vida A gente faz aqui, ó Tá ligado? Aqui, ó Os caras vão pensar Que foi, mas não foi Cadê os caras? Eu tô muito na dúvida Se eu vou ou se eu não vou, cara Caraca, mano Eu vou ou não vou Os caras devem estar indo atrás de mim Será que elas viram eu vindo pra cá, mano? Bem, por via das dúvidas Não que eu não vá, mas Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Merda, 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 merda Ai, cadê o cara? Eu vou morrer, mano Meu Deus O que que foi isso? É o cara é hack Vamos jogar Bora jogar a sua lenda Longe de mim Essa é uma lenda Bora, meu parceiro Deixa eu terminar essa partida aqui Nós joga, mano Joga bonitinho Nós dois Ah, mano Que merda é essa? Para com isso Meu jogo tá crashando Isso é pra mim Isso é pra todo mundo, mano Meu Deus Ah, vou ter que... Não acredito É, gente Vocês que tem Moto Z É normal isso acontecer Crash o jogo sozinho Eu tô no meio do nada No meio do nada O cara tava trocando ali Eu tô no aberto E aí? Quem tem Moto Z, meu parceiro É assim, mano Sofre Meu Moto Z 2 Play, mano Não era pra acontecer esses bugs Mas o que? A Garena? Porque aí na verdade Me falaram que não é o celular, cara É o Android que não é compatível com o jogo Aí como a Garena quer ganhar dinheiro Ela faz umas gambiarra doida E eu espero que não esteja morto Por favor Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Por favor Não esteja morto Por favor Não esteja morto Por favor Não esteja morto Eu confio, mano Que eu não vou estar morto Se eu estiver morto É porque eu não merecia estar vivo E se eu estiver vivo É porque eu não merecia estar morto Vai, mano Demora muito pra conectar Deus me livre Vamos, meu filho Vamos que eu tô no meio do nada Opa Há esperanças Ouvir barulhos de arma É minha espada Há esperanças Ai Por favor, senhor Em nome de Jesus Ai, quando eu abrir Dois squads do meu lado aí Me olhando Por favor Por favor Tô vivo Por favor Diz que eu tô vivo Vai, meu filho Eu abri logo Pelo amor de Deus Dirigivo Se aproxima Vai abrir Diz que eu tô vivo Por favor Diz que eu tô vivo Diz que o meu boneco saiu correndo pro além Diz que eu tô vivo